Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago, você está no meu canal. Como deixar as mensagens marcadas aqui? Você pode marcar uma mensagem, caso você tenha uma mensagem importante no seu celular e queira deixar guardada. Por exemplo, eu vou selecionar uma mensagem aqui. Vamos dizer que eu queira salvar essa mensagem aqui. Vou segurar o dele em cima e aqui em cima vai ter a opção uma estrela. Você seleciona essa estrela. Pronto. A mensagem já vai estar adicionada à marcação. Então eu volto aqui para a mensagem e depois eu vou voltar. Você pega o seu celular, você volta. E aqui na... A gente tem esses três pontinhos. Você clica sobre e vai ter essa opção aqui ó. Mensagens marcadas. Você clica. E aqui está ó. A mensagem que eu marquei é essa daqui. Se você quiser desmarcar, basta vir aqui nessa estrelinha e desmarcar. Espero que tenha gostado dessa dica. Ela é importante caso você queira guardar alguma mensagem importante no celular. Talvez alguém deixou um telefonema ou alguma mensagem importante que você quer deixar guardada. Para não precisar ficar procurando depois. Então essa é uma opção muito útil. Espero que tenha te ajudado com essa dica do WhatsApp. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.